Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar da colônia Rosa da Macena de Granado. Rosa da Macena é uma colônia lançada em 2019. Ela custa hoje 135 reais, vem nesse volume de 300 ml, uma ótima relação custo-benefício. É uma edição especial, a Casa Febo Granado tem lançado muitas fragrâncias, infelizmente, para que umas cheguem, outras têm que sair. Então ela está substituindo provisoriamente essa água de rosas que eu amo, que eu sou apaixonado por ela. Mas essa rosa aqui é a rosa que a gente está acostumado, essa rosa celestial, essa rosa que traz uma sensação de calma, de paz. Uma rosa que, a imagem que eu tenho dessa água de rosas é entrar numa igreja, numa catedral, uma Nossa Senhora, uma santa, essa é a imagem da rosa que eu tenho. Não é a que está aqui na rosa da Macena, né? A rosa da Macena ou a rosa búlgara é uma rosa muito utilizada na perfumaria. É uma rosa mais carmin, mais aveludada, mais escura, né? É uma rosa diferente, né? Não é uma rosa tão forte ou tão pungente como, por exemplo, as rosas brancas. E a Granado vai classificar esse perfume como um floral rosa musk. E o processo utilizado aqui nas matérias-primas, né, para obter aqui os óleos essenciais, é a maceração que vai garantir uma maior qualidade aí no perfume. A embalagem vem nessa belíssima caixa. Ela é de um papel cartunado, bem dura, bem rígida, protege bem o perfume. Aqui dentro tem um cartucho, né? Eu tirei porque eu aproveitei a caixa para guardar a minha outra coleção. Além de perfumes, eu coleciono lápis e canetas. Então a gente vê que a Granado sempre investindo em produtos aí de bastante qualidade por um preço bem acessível. A gente, às vezes, tem a imagem de que a rosa é utilizada só na perfumaria feminina, que a rosa é uma coisa para a mulher, né? Isso não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que usar as coisas que a gente gosta, né? Eu gosto muito da nota de rosa na perfumaria. E também isso é uma coisa cultural, né? Nos países do Oriente Médio, por exemplo, na Arábia, é muito comum os homens utilizarem perfumes com rosa. Mas na perfumaria ocidental também a gente tem casos aí da rosa da macena sendo utilizada. Um desses aí é o clássico One Million, de Paco Rabanne, que tem bastante rosa da macena. E um outro também amadeirado especial, que tem bastante rosa da macena, é Egoiste, de Chanel. Também é uma combinação maravilhosa. Então, falando aqui, né, desse perfume, a gente vai ver, vai notar que realmente essa rosa é só uma rosa mais fechada, uma rosa mais carmesim. A gente vê pelo próprio cor do frasco, né? Já diz isso, mais fechado, mais ambarado. A sensação que eu tenho quando utilizo esse perfume é de estar num jardim, num jardim com rosas, num fim de tarde. O sol tá se pondo, e aí vem aquele vento, aquela brisa, e traz esse cheiro dessa rosa, essa rosa mais fechada, essa rosa mais doce. E a sensação que me traz é essa. Sobre as notas do perfume, ele abre com um trio de cítricos, né, grapefruit, mandarim e bergamota, que dão essa leveza, esse frescor pro perfume. Depois das notas de coração, nós temos a rosa, a peônia e o jasmin. A peônia é uma flor que ela vai lembrar um pouco a rosa. A peônia é muito utilizada pra introduzir a rosa no perfume. Então, é muito comum a gente ver a rosa junto com a peônia. E no fundo, a gente tem musk, ambar e pate-choli, né, bem leves e bem suaves, que vão trazer essa sensação de calma e de conforto para o perfume. É um perfume que eu considero bastante compartilhável, né, pra ser utilizado. Tem uma fixação boa e uma projeção boa, né, pra uma colônia, né, um perfume que vai ficar na sua pele por um bom tempo, você vai perceber ele. E eu acho que é uma ótima, né, pedida aí pra quem gosta de rosas, né, ele pode ser usado em várias situações, pode ser usado em dias mais quentes, em dias um pouco mais frios. É um perfume bem gostoso aí de rosas. Então, hoje esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo encontro. Tchau!